Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e aqui estamos de volta para mais um vídeo como vocês estão. Hoje estamos aqui com uma dicasinha de Genshin Impact e eu quero falar hoje um pouquinho sobre não gastar recursos com determinados tipos de comida no jogo. Eu vi ali que na internet basicamente não tem nada de um guia de comida no jogo e na verdade, se você parar para pensar, é algo bem secundário, algumas foods que tem no jogo. E eu vou explicando mais para frente porque algumas delas, embora possa parecer útil, elas são bem inúteis. Então se a gente conversar o vídeo, se você puder deixar o seu like e se inscrever no canal, eu agradeço e vamos falar aqui do guia das culinárias de Genshin Impact. Bem, o foco desse vídeo aqui é mostrar algumas comidas que eu testei aqui e que para mim os recursos que você gasta nessa comida não vale ali o efeito que ela vai te dar em troca. Então para mim é desperdício aí de recurso, embora recurso de comida não seja algo extremamente escasso, ainda assim pode faltar um ou outro dependendo da quantidade de comida. Que você faça de itens que você use, tá? Então só para basicamente para falar aqui como é que funciona, se você não conhece muito 100% aí, como que funciona a culinária do jogo, você só chega e cozinha o bagulho e vai embora. Existe uma série de pratos no jogo que você vai conseguindo, seja comprando em lojas de culinária, as receitas, seja em alguns baús ou seja simplesmente fazendo a quest principal. Esses pratos, na verdade, todos você usa recursos que você encontra no mapa, por exemplo, carne, você matando javalis ou qualquer pássaro que esteja voando para parar de algum lugar no mapa, você pode chegar lá, dar um pipoquinho nele com uma flecha e matar, você vai conseguir bastante recurso de carne ou de galinha, né? Dependendo, e você tem os outros recursos dependendo que você precisa processar, né? Esse recurso aqui leva um tempo, alguns realmente demoram, tipo 15 minutos para processar um bagulhinho, tá ligado? Um bacon, eu deixei aqui ó, ainda está processando a salsicha, leva 20 minutos, demora. Alguns desses itens processados aqui, né? Vai levar tempo, então você vai ter que deixá-la fazendo, mas alguns deles você pode comprar também na loja de culinária. Se vende alguns desses itens aqui, né? E se vende também alguns desses recursos aqui, os ingredientes que se vendem também em algumas tendas. Em Montestead fica na frente da loja, inclusive de culinária. Então, tipo, beleza, né? Você sabe mais ou menos como obter recursos, não é algo 100% muito tranquilo, ainda mais se você precisar processar o que vai demorar. Então, se você ficar gastando com qualquer tipo de comida, não vai valer muito a pena, né? E cada comida aqui, se você for ver, tem as que recuperam vida, então elas tem esse símbolozinho aqui em cima. Tem as que ressuscitam o personagem, que são as mais úteis na minha opinião, que tem esse iconezinho aqui, né? E tem essas aqui, que tem tipo um maiszinho aqui a mais, que elas regeneram por segundo a vida dos personagens, que pode ser útil se você não quiser ficar abrindo o menu. E tem as comidas que dão um status a mais de estamina, e as que dão status de ataque crítico, ou dependendo aí do status no personagem. E também tem os que dão defesa no personagem. Vale mencionar que se você usar dois tipos de comida igual, que dão ataque, por exemplo, vai substituir pela que você usou atualmente. Então, se você usar uma que aumente 10 de ataque, e você usar uma que aumente 30 de ataque, você vai ganhar apenas 30 de ataque. Mas você pode usar várias de tipos diferentes, então você pode usar uma de ataque, uma de defesa, e você pode utilizar uma, por exemplo, que diminui o consumo de estamina. Elas vão acumular por terem símbolos diferentes. Show de bola. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a utilidade de algumas comidas. Eu fiz testes aqui, e vi que comidas que dão dano físico, ou também que dão aí dano flat, né, dano de ataque flat. Tipo essa aqui, que te dá 320 de ataque se você cozinhá-la perfeitamente, né, por isso que tem esse range aqui. Elas não são tão úteis assim, e gastam recursos. Essa aqui, principalmente, se você for ver, porção de Jade. Isso aqui, essa pimenta, usa, inclusive, pra você upar personagens de fogo. Então, pode ser gasto também, esse tipo de comida. Existem as mais lendárias aqui, inclusive, que tem alguns recursos que são meio chatinhos de conseguir, tipo caranguejo, você tem que ficar no rio e tal. Então, elas já são comidas que não é 100% fácil, né, você tem que processar recursos e tal. Mas, será que o bônus delas vale a pena em troca o esforço? Então, aqui que vamos à questão. Eu fiz alguns testes com essas comidas, tá? Eu testei esta comida aqui, que inclusive, se você cozinhar esta comida aqui com a Fischl, tem uma chance de vir uma comida com, não 40%, mas sim 55%. Tem chances, não sempre que vem, tá? Então, ainda assim, aumenta um pouco mais. Mas, ainda assim, eu fiz o teste usando ali ataques básicos sem comida com a minha Keking. E eu tirei 478 de dano dos inimigos. Então, eu usei esta porção de Jade, que dá ali 320 de ataque, tá? E ela aumentou o dano pra 590, cara. Tipo, foi 100zinha a mais de dano. Algo que, particularmente, eu não vejo como um increase muito absurdo pela quantidade de recursos que se gasta pra fazer essa comida, tá? Então, é algo que, ainda assim, né? Se você usar uma vez ou outra, o tempo dela é curto. É 300 segundos em troca desses recursos. Não vale muito a pena, ao meu ver. E você usando uma comida como esta, prato de carne frias, que dá 40% de dano físico. Não é de ataque, fique bem claro. É dano físico. Ataque engloba ataques de magia. Dano físico é apenas ataque básico mesmo do personagem. Ela aumentou para incríveis 591. É, então é basicamente, esses dois pratos aqui são a mesma coisa. Claro, se você usar, por exemplo, uma tentação de adeptos, ele deve aumentar um pouquinho mais, né? Porque aqui é 320 e o máximo aqui é 372. Então, talvez vá pra uns 600, uns 610. Mas não é algo tão absurdo assim, tá? E por que, ainda, mais um outro motivo que eu dou que não vale a pena você fazer esses pratos aqui que te dão ataque? Porque, simplesmente, você não passa sufoco no jogo, no mapa, em geral. Então, se você vai matar um boy, se você vai fazer uma danja, é muito difícil você passar sufoco, cara. O máximo que você pode fazer é falecer, você vai lá e usa um item de ressuscitar, né? Mas você não passa. E o lugar que você mais passa perrengue no jogo é o abismo. E, abismo, você simplesmente não pode utilizar itens. Você não pode buffar o seu personagem antes. Você não consegue ressuscitar, você não consegue curar. Muito menos usar buffs de ataque. Então, o lugar que, provavelmente, isso aqui seria mais útil, você não pode usar. Então, meu amigo, eu acho muito desperdício de recursos. Guarde esses recursos aí. Alguns servem até para o próprio personagem. Ou guarde aí para o evento que vai vir de culinária. Não faça essas comidas, tá? Tá, mas eu estou falando aqui apenas de comidas aí que dão ataque percente, né? Ou ataque no personagem. Tá, as comidas de defesa também, tipo, quase ninguém usa defesa no jogo, né? Entre nós. Porém, existem algumas que podem vir a serem úteis, talvez, dependendo aí, tá? Eu falo de comidas que dão taxa crítica. Taxa crítica é algo bom. Tipo, 12% de taxa crítica é algo que pode vir a calhar. E, tipo, essa salada saudável, por exemplo. Esses recursos dela aqui são recursos muito fáceis de conseguir, véi. Você consegue esses recursos aqui mole, mole. Só de andando no mapa, olha a quantidade, infinidade de recursos que eu tenho aqui, véi. Então, essa aqui é uma comida que pode valer a pena você fazer. Ainda mais se você quiser ruxar boss ou ruxar, tá fazendo dungeon de artefato, por exemplo. Você quer dar uma ruxada. Se seu personagem buildar ou tiver dano crítico, isso aqui ajuda bastante. Então, é uma comida que vale a pena fazer. Mas, as que valem mais a pena, pra mim, são as comidas de ressurreição, tá? Eu, basicamente, não faço muito essas mais avançadas aqui. Ela revive o personagem com um pouco mais de vida, mas, puf, tipo, 150 de vida. Isso aqui não é nada, tá? Então, eu prefiro fazer essas aqui. Principalmente, é do ovo frito. O ovo frito, eu acho bastante isso aqui, explorando, né? É uma dica que eu dou também. Explore, mate os bichos tudo, véi. Vê bichinho, taca flecha, mano. Seja carnívoruzão da vida. Porque esses itens aqui, são mais tranquilos de se fazer. Conforme você vai fazendo esses itens, você vai ganhando por eficiência. E quando você ganha por eficiência, você pode fazer esses itens automáticos. Sem ficar cozinhando um por um, que é chato pra caramba. Então, esse aqui vale a pena. E outro que vale a pena, pra mim, é um estopado de arconte anemo. Que você ganha, aí, mais estamina, né? Você perde o consumo de estamina ao correr e planar. Isso é bom pra explorar alguns pontos do mapa. Mas, talvez, o melhor de todos seja o frango defumado do norte, né? Ele, você precisa processar um itenzinho, mas ele restaura a sua estamina, mano. Então, você tá escalando o bagulho, falta um tiquinho. Abre o menu, tranquilão. Usa o item, que ele vai restaurar a sua estamina, véi. Isso aqui é uma maravilha. Junto com o de ressuscitar, talvez, o frango defumado do norte seja um dos melhores. Melhores itens de culinária de todo o jogo. Então, guys. Em resumo, é isso que eu queria falar sobre a culinária. Não vale muito a pena gastar em itens de ataque. Principalmente porque, onde você precisa de mais ataque, você não vai poder usar esses itens. Mas, outros itens como ressuscitar. E você poder encher a sua estamina. Pode vir valer a pena pra você. Beleza? Então, basicamente, esse aqui é o guia de culinária. Que eu não vi ninguém falar disso aqui ainda. Então, tá aí pra vocês. Muito obrigado pelas aulas de vocês. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no Popô. Fico por aqui. É nóis. E fui.